Na manhã de hoje, o provedor do hospital, Otto Cunha, enviou uma nota à imprensa informando que a suspensão do atendimento dos serviços da maternidade se deve à falta de médicos. Segundo a nota, o hospital está tendo dificuldade na composição de escalas com médicos obstetras e pediatras disponíveis para trabalhar em regime de plantão presencial. A Santa Casa também informa que a suspensão é temporária e que órgãos oficiais, hospitais, clínicas e demais estabelecimentos de saúde afetados pela suspensão já foram previamente comunicados. Tão logo as escalas sejam normalizadas, o serviço será retomado.